A técnica da seleção brasileira, Pia Sandheid, anunciou nesta terça-feira as 23 jogadoras convocadas que irão representar o Brasil na Copa do Mundo Feminino FIFA 2023, que será disputada em julho na Austrália e Nova Zelândia. E entre as jogadoras, a atacante Debinha é a única do sul de Minas que apareceu na lista. Ela nasceu em Brasópolis e vai disputar sua segunda Copa do Mundo após participar do Mundial de 2019 na França. Debinha tem 31 anos e atua no Gansan City dos Estados Unidos. Ela também acumula passagens por outra equipe americana, além do futebol chinês e norueguês. No Brasil, já passou pelo SEI de São Caetano, além de Portuguesa, Centro Olímpico, Foz Cataratas e São José. A atacante já participou pela seleção da Copa América de 2018 e da de 2022, onde acabou campeã nas duas vezes, marcando 3 e 5 gols respectivamente. Debinha também esteve em duas Olimpíadas em 2016 e 2020. Em números gerais, ela já aparece no quinto lugar das atletas com mais partidas pela seleção, somente atrás de Formiga, Marta, Cristiane e Rosana. São 135 jogos e 58 gols. Artilheira da era pia com 29 gols, não há quase nada de discreto no jogo de Debinha. Sua velocidade para se deslocar pelo campo, com ou sem a bola, é difícil de se ignorar. E ela tem menos de 1,60m de altura. Atualmente, é a camisa 9 da seleção e foi eleita a sexta melhor jogadora do mundo. Na lista da convocação aparecem as goleiras Bárbara do Flamengo, Camila dos Santos e Letícia Isidoro do Corinthians. As zagueiras são Antônia do Levante Wilde da Espanha, Bruninha do Gotham dos Estados Unidos, Ketlin do Real Madrid, Lauren e Mônica do Madrid, Rafael sem time e Tamires do Corinthians. No meio campo, jogarão Adriana do Orlando Pride, Ari do Louisville City, Ana Vitória sem time, Duda Sampaio e Luana do Corinthians e Carolyn do Norte. No ataque, Pia chamou Andressa Alves sem time, Bia Zanerato do Palmeiras, Debinha do Gansan City, Gabi Nunes também sem time, Jayce do Barcelona, Marta do Orlando Pride e Nicole Heisland do Benfica. Vale destacar que Marta jogará sua sexta Copa do Mundo pela seleção brasileira. Nós temos tantas aqui, tantas personalidades de ataque, nós temos 10 números 10 e ter a coragem de usar essas jogadoras que estão no banco, não apenas as que estão no banco, mas temos que usá-las no momento certo, no minuto certo e com a instrução certa. Isso vai ajudar a equipe e isso vai fazer a diferença entre ganhar ou perder. A estreia do Brasil no Mundial será adiante o Panamá no dia 24 de julho. Na sequência do Grupo F, a seleção enfrenta a França no dia 29 de julho e depois fecha a participação na primeira fase no dia 2 de agosto contra a Jamaica. Antes da viagem para a Copa do Mundo, a seleção enfrenta o Chile no dia 2 de julho, às 10h30 da manhã, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, como última preparação para a Copa. A Copa do Mundo, a seleção enfrenta o Chile no dia 3 de julho, às 10h30 da manhã, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, como última preparação para a Copa do Mundo, às 10h30 da manhã, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, em Brasília, em Brasília, em Brasília.